Olá amigos da TV Impacto, aqui quem fala é a Lampa Trick, o porta-voz do povo, levando sempre assuntos de interesse da nossa população. Hoje nós estamos aqui fazendo uma visita aqui na Avenida Angélica, uma quadra antes da rua que chega até a Prefeitura de Santarém. Nós estamos exatamente por trás da Seminfra, Secretaria de Infraestrutura aqui de Santarém. Mas nós viemos constatar aqui, é uma denúncia dos moradores aqui da Avenida Angélica. São diversas citações que eles fazem na denúncia deles, mas o que chama atenção é a falta de infraestrutura da rua. Sem falar nas valas, como você pode acompanhar através das imagens, nós temos valas. Eles tentaram consertar aqui a rua, fazendo um buraco aqui, uma espécie de vala bem na lateral da rua. E acabou se tornando um reservatório de água parada, chamando, lógico, a atenção de mosquitos e também desembocando lama para o meio da rua, como você pode ver através das imagens. Nós também, segundo uma denúncia, em que você está acompanhando as imagens também, dentro da própria Seminfra, nós encontramos aí esse entulho de lixo. Um verdadeiro lixão que se encontra aqui na Seminfra. Você perceber, nós temos aí nas imagens, você vê, tem imagem de pneus aí, né? Onde nós estamos em tempo de chuva e a água parada, você sabe, que contribui bastante para a proliferação de mosquitos. O nosso próprio hospital municipal de Santarém, se você for lá, você vai acompanhar que muitos casos de dengue têm aparecido. E esse tipo de situação aqui por trás da Seminfra, na verdade aqui na área da Seminfra, como você vê nas imagens, está sendo também um reservatório de água parada para a proliferação do mosquito da dengue. Portanto, nós chamamos aí a atenção das autoridades, da própria Seminfra, né? Para avaliar, para dar uma estudada, dar uma avaliada nesta situação. Não só aqui na Rua Angélica, que é uma tristeza, como você está vendo aí. O mato, para você conferir aí, o mato está na altura do muro. E isso, com toda certeza, não traz coisas boas para a nossa população. Você pode acompanhar essa vala, até entender também qual foi o propósito dessa vala que foi colocada aí. Olha, essa é a situação da Rua Angélica, a uma quadra da Prefeitura, esse é o pátio da Seminfra. Olha a situação aqui. Isso é da Prefeitura. Mas eu quero saber de você, caro telespectador da TV Impacto, o que você acha de tudo isso? Deixe nos comentários abaixo do vídeo, curta e compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações. TV Impacto, sempre levando a melhor notícia para você.